O Caio é um gai chato, acho que não é embreza mesmo em português, não é brasileiro porque nunca vi um brasileiro que seja estressado, que caia estressado, e os brasileiros nunca vi um gai, por definição não pode ser brasileiro. Português também não é porque ainda não percebeu como é que as coisas funcionam em português. O ano passado eles chateiam-me várias vezes porque eu vi fazer uma apresentação, faço uma apresentação, faço uma apresentação, eu disse tudo bem, tenho parado de me chatear, depois começou-me a chatear, eu quero a apresentação antes do tempo, começou uma semana antes, eu disse, epá, não tenho ainda, começou na segunda, quando era no sábado, eu continuo com a conversa, eu aqui ainda tive que dizer, epá, eu disse, o que é que vou falar, quando vai ter a apresentação? Epá, na sexta, ela não sabe bem, eu não faço isso, calma. Ele ainda não percebeu como é que as coisas funcionam em Portugal. As coisas têm funcionado bem, já que já estamos há 900 anos, nos últimos 120 anos só falimos 3 vezes, só fomos 3 vezes a boca-bota, os uns 32, só veio cá o FMI 3 vezes, portanto as coisas claramente correm bem, e funcionam bem em Portugal, portanto não sei o que é que ele não percebe, como é que as coisas vão funcionar. Portanto, eu disse-lhe basicamente, e desta vez eu já disse, epá, não te vou pedir a apresentação, mas manda-me ao abstracto, eu disse, epá, não há abstracto não. As coisas são simples. Eu só venho cumprir a promessa para ver se me para a chatear. A última vez eu disse, vou fazer uma apresentação ofensiva, com algumas ofensas, para ver se não me convidas mais, mas ele não percebeu ainda, portanto, eu desta vez venho com o intuito de fazer mesmo uma apresentação realmente ofensiva. E eu disse-lhe, bom, te manda abstracto comigo, para as pessoas não virem. Se eu mandava abstracto, as pessoas não vêm. Portanto, eu disse, epá, as coisas são assim. A sessão é tua, portanto, são os teus termos. A sessão é minha, portanto, também são os meus termos. Portanto, se quiseres que eu falo, não há abstracto. Se quiseres abstracto, eu não vou falar, porque eu não vou afugentar as pessoas. Portanto, basicamente, as coisas passaram-se assim, e as coisas são assim. Portanto, esta frase em si, duas, que é o que mais ou menos define. define aquilo que eu tenho de ser, que é, não vale a pena falar do que é que eu vou fazer, tenho que ver as coisas. Não vale a pena escrever como é que eu faço, tenho que ver como é que as coisas são. Portanto, as coisas são mais ou menos assim, portanto, o Caio só viu dois slides, o Caio e o Bruno, viu este e viu o próximo, portanto, basicamente, as coisas, as personagens, não têm qualquer responsabilidade, sou o que eu venho aqui dizer. Eu venho claramente a opinião das pessoas, não tenho problema nenhum em assumir. Se não gostarem, não tem problema nenhum, eu vou assumir uma atitude que está no Ronaldo. Sou invejoso, porque eu sou bonito, não sou rico, mas também sou bom jogador, portanto, vou assumir isto, portanto, se serem mal disto, também não tem problema nenhum que eu estou à espera, mas não culpem o Caio e o Bruno, porque eles não viram nada e não sabem nada do que eu tenho a falar. Portanto, eles me terem um lado fraco, mas sem saber bem o que é que eu vim a falar. A realidade é essa. E como é que eu ofendo as pessoas? Eu, por natureza, consigo ofender as pessoas sem querer, portanto, é algo que está entre isso, está a mim absoluto, portanto, eu tenho alguns episódios que nem percebo que eu vou ofender as pessoas. Tenho um episódio, por exemplo, numa cantina, em que o Almoceira Frank, eu perguntei, mas tem peitos? E um dia, a mulher olhou para mim e eu continuei a insistir, e à terceira época eu digo, peraí, o que é que eu estou a dizer? Só que eu fui de fracas, ela estava a perceber pela internet. Portanto, eu tenho a história de ofender as pessoas sem necessidade, mas eu aqui venho mesmo a ofender as pessoas. E eu só conheço uma maneira de ofender as pessoas de uma maneira construtiva, que é ofender os conhecimentos delas ou ofender os seus comportamentos. Portanto, basicamente é isso que eu venho aqui a falar. O meu nome, um dos meus apelidos é o Guil, portanto, posso estar aqui em duas missões, ou sou o Pinóquio e venho aqui na grande terra, ou sou o Guil falando e sou a consciência de alguém, portanto, porque, no fim, vocês interpretem a coisa daquilo que quiserem, como eu achar, mais do que aquilo que eu digo, é, portanto, aquilo que eu quero dizer, pois vocês fazem as vossas próprias associações. Só para mostrar as primeiras expectativas, o que é que esta apresentação não é? Não é uma apresentação técnica, portanto, se não quiserem se corres, podem dizer agora. Não venho de falar de bases de programação, não venho de falar de algoritmo, não venho de falar de linguagem, não venho de falar do que é que seja, não venho de falar de uma técnica, não venho de falar de coisas um bocado mais básicas do que isso, aquilo que eu acho que é a base de um programador em si, antes de sequer-se começar a preocupar com as das redes, por isso é que é um velho prazer para o dizer, antes de começar com o resto, isto aqui não me interessa absolutamente nada. Interessa-me a base da pessoa, como pessoa em si e como atitude profissional. Portanto, não sei se estou familiarizado com quem esta pessoa, devagarmente não conheço esta pessoa, mas vou voltar a este tempo um bocado mais tarde. vou voltar um bocado mais tarde com esta explicação, por enquanto vamos ficar por aqui, mas isto é um pouco como a indústria me vê os programadores, são pessoas fungíveis. Agora, será que é bom ser visto como uma pessoa fungível, que é aquela posição que infelizmente nós nos colocámos, foi aquilo que surgiu naturalmente, não é porque alguém decide que vocês vão ser fungíveis. O que é que é fungibilidade? A fungibilidade diz que o que quer que exista é um bem móvel que pode ser subsido por outra coisa, qualquer equivalente, que não tem importância nenhuma. E isto é a posição em que nós, como programadores, nos colocamos. Se nós formos ao Equipídia, isto é a definição da Equipídia, ele diz também ver também mercadoria. Será que nós nos queremos ver como fungíveis? Será que é esta a nossa opinião que devemos ter? Uma interpretação que deverá ser esta, somos mecânicos altamente socializados, uma máquina extremamente bem olhada, pode ser subsídida por outra qualquer, sem qualquer prejuízo, porque a coisa está extremamente bem feita e a coisa é praticamente autóctone. Mas a realidade acaba por ser esta. É assim que a indústria nos vê. Com macacos a bater no teclado, se formos o menino deles, se calhar vamos poder ver uma obra de Shakespeare. Isto é que é a realidade como a indústria nos vê e a posição como nós nos colocamos. Em boa rigor, isto realmente, se calhar, não é bem totalmente verdade. Já temos brinquedos um bocadinho mais modernos, mas continuamos a ver mal os que nós falamos. Será que nós queremos isto? É isto que nós queremos? Mas porquê? Será justa esta interpretação? Não foi assim que nós nos colocamos? Temos incapacidade para entregar nos prazos? Check. Temos incapacidade para entregar dentro do orçamento? Check. E temos incapacidade para entregar o conglócio preciso? Check. Com todas estas características, que são comuns praticamente a toda a indústria, poderá haver exceções ou não, mas raramente as coisas não serão assim. Pelo menos uma destas, não tem que ser as três. Há quem consiga fazer o torrento com muita naturalidade, há quem consiga fazer o torrento com algum esforço, mas algum destes é sempre atingido qualquer em qualquer coisa com as façãs. E isto poderá ser visto como imitabilidade da nossa indústria, se calhar só para nós, há 50 anos. Mas a coisa é assim que acontece. E os movimentos ágeis surgiram exatamente para tentar contrabalançar esta necessidade, tentar mudar esta situação. Começou a dizer que interessa mais aos indivíduos, às interações, não nos interessa aos processos e às ferramentas, nos interessa a software sobre documentação, interessa a comaboração com o cliente sobre a negociação dos contratos, interessa-nos é responder à mudança mais do que seguir um plano que foi pré-estabelecido. Existe sempre aquela tendência de que vamos fazer um plano com o início e ele vai ser cumprido até o fim. Vamos fazer um plano há dois anos e depois vai começar a manhã. É quase como o dia que eu morreu no início de janeiro. Planei toda a roupa que vou utilizar ao longo do ano, porque eu sei que no dia 30 de março vai chover ou não vai chover. Portanto, não sei se for usar t-shirts ou não, é um bocadinho, é um bocadinho como isso. E o movimento ágil tentou efetivamente pôr o foco nas pessoas, ao meu ver, corretamente, mas por vezes o movimento ágil tem a tendência a esquecer que o mundo em que vivemos. Parece que vivo num mundo de fadas, mas a realidade não é bem essa. Quando nós vamos ver a realidade, as fadas não são bem fadas. Portanto, são pessoas e se calhar têm que ver as coisas para ir. Portanto, a meu ver, o problema tem que ser resolvido a montante. Isto é a minha premissa, quando não se resolver este assunto, não vale a pena pegar no técnico. Isto é provocatório me abuser, provavelmente, mas é assim que o vejo e não é nada, e nada mais que a minha opinião que vale zero. Portanto, vocês entretem e como quiserem, para mim vale para vocês levar zero até o início, a primeira coisa que devia estar imobido no DNA de qualquer programador é consumir os básicos de economia. E isto não acontece. As pessoas não percebem o mais básico da economia. Portanto, e justo ou injusto, podemos ser um movimento dos 1% ou dos 99%, se for o que interessa. Podemos tentar dizer que a realidade é injusta, mas esta é a realidade. E nós vivemos neste mundo e a economia é a base de tudo. Portanto, se nós não percebemos os conhecimentos básicos de economia, dificilmente vamos fazer alguma coisa de cedo. Mas antes de tudo, antes de começar com a economia, vamos começar um bocadinho para o lado. Isto é tudo discutível, o que eu vou dizer. É verdade. A vida não é justa. É verdade, é assim. Mas o que acabo de conhecer é que tudo é político. Tudo é político. O que é que nós podemos rejeitar essa realidade. Portanto, aquilo que eu vou falar pode ser visto como organização social, pode ser visto como política, pode ser visto como imposição de qualquer coisa, mas esta é a realidade. Isto, para mim, é a base. Para quem que serve o software, é a primeira pergunta que nós devemos responder. Alguém sabe para quem que serve o software? Criar para a organização. Calma. Para ganhar dinheiro. Basicamente, é. E quando nós não entendermos isto, o resto é irrelevante. O software não passa do meio para atingir um fim. E as pessoas tendem a ver, na nossa perspectiva, que o software é um meio. O software é um meio, não é o meio. O software é um fim, não é o meio. Não é o objetivo em si, mas acha-me que aquilo é o fim de fazer qualquer coisa. Não é. Portanto, isto, para mim, não é discutível. Podem viver numa realidade alternativa e discutir isto, mas para mim, esta premissa é muito bem. Não é uma autologia. Não podemos discutir. Isto é perfeitamente binário. Ou é sim ou não. E a minha resposta é assim. Portanto, enquanto o código não estiver a fazer algo, não é um certo trabalho. O ponto pode ser o meu código. O que pode ser perfeito. O que os padrões pode ter, por toda a preferência que vocês quiserem. Mas enquanto não estiver em produção ou fazer alguma coisa para alguém, não vale nada. Esta é a minha premissa. E se nós não percebemos isto, é que não percebemos o que é que vamos aqui a fazer. Podemos, numa realidade alternativa, podemos tentar sobreviver. E este país tem sobrevido. Não tem sido assim. É bem, obviamente, mas isso também está a acabar. Mas esta é que é a realidade. O software tem que dar valor ao negócio. Ponto. Sem isto, sem isto nada, nada mais vale, que nada mais interesse. Pode ser de melhorar a funcionalidade, pode ser de melhorar a funcionalidade existente, pode ser de ter menos bugs, mas o software tem que dar valor. O software tem que dar valor. O software não serve absolutamente para cá. Portanto, o humor do negócio é qualquer coisa que faz com que as pessoas deem o dinheiro à pessoa, à organização que é o produto. Base. Isto aqui é a base do produto. Se nós não temos ninguém disposto para pagar por aquilo que nós produzimos, basicamente, não sei o que é que vivemos. Mas pronto. E isto acaba por ser porque a minha visão dos programadores em si, que é, os utilizadores do negócio, eu vejo programadores ali com alguns droides, até que manigas sabem o que é que eles fazem, são alunoselhas que andam para ali e têm que vos aturar. e os programadores vêm e têm o outro lado da mesma maneira, que é o homem das cavernas, que não sabem nada do que fazem, que estão para ali, sabe-se lá para quê, vivem muito bem isso a eles, é uma realidade, e não percebem o que é que eles estão ali a testa. Esta é a visão que existe lado a lado, mas eu perigo para o que me interessa a outra, não me interessa, que me interessa a minha vida. Na realidade, nós escrevemos código para o negócio, ponto. E o negócio não está lá para passar cheques para as nossas masturbações intelectuais. Esta é a realidade. As pessoas, quem quer programa, tipicamente, tem a ver a solução. É o transformado que é para nós nos divertirmos com os nossos frinquedos. Nós vamos fazer qualquer coisa e enturamos os vanões deles, mas é para nós nos divertirmos, não é para dar qualquer coisa para o qual a uma das companhias. Numa versão um bocadinho politicamente mais correta, é os engenheiros, desde os softwares, os developers, são contratados para criar valores e não são criados para programar coisas. Esta é a realidade. o negócio tipicamente faz coisas irracionais, faz, muitas razões políticas mais do que razões válidas, faz, mas é quem nos paga a ação. Tipicamente, as pessoas recebem para fazer ou para dar a impressão que fazem, não tem necessariamente quem faz, mas quem está a agredir, para fazer alguma coisa com o negócio. E basicamente, resume-se a duas coisas, aumentar os lucros dos órgãos e dos lucros. É tipicamente que as organizações são por base, é por base nisso, é por base nisso que acontece. as pessoas que fazem isto acontecer é as que acabam por subir, que acabam por evoluir. Portanto, não tem nada a ver com o informático, é um grupo da gestão, já morreu, mas se uniu basicamente dois conceitos há dois anos eles continuam do centro de custos e do centro de lucros. Portanto, vocês basicamente têm que escolher no lado de onde estão. Se tiverem do lado do centro de custos, mais tarde ou mais cedo as coisas, as coisas não vão porquê. Portanto, estamos sujeitos, estamos sujeitos assistidos. Essa é uma verdade insurvismável. Portanto, produzir código-nido, resolver problemas técnicos muito complexos com os quais o negócio e o que lhe devem ser resolvido, escrever cómics sem erros, usar linguagens sem erros. Isto não são objetivos, isto são meios para atingir o fim. Os objetivos, tipicamente, são apenas dois. Aumentar o lucro logo dos impulsos. Se nós não damos vazão a estas necessidades, utilizando os meios que forem precisos, e aí pode ser o objetivo do nosso meio ter o código-nido, ter o código-nido, o que quer que seja, aí sim, poderá ser um objetivo nosso, mas não um objetivo do nosso. Portanto, temos que ver de que lado em que nós estamos. voltando um bocadinho ao Picasso e tentar perceber o que é que eu disse para fazer esta apresentação há 36 anos. Se calhar, é o que eu estou tentado a fazer pela minha vivência. O Picasso preferia a diferença entre tempo e valor. Esta é, apesar de ele ser um artista e tipicamente os artistas serem vistos. eu percebia o tempo entre valor, a diferença entre tempo e valor. Conta-se uma adota, não sei se é verdade ou não, mas ilustra bem perfeitamente aquilo que é a realidade. O Picasso estava no café, estava no café a comer, e veio uma fama, uma senhora, faça-me aqui um desenhinho, assina-me aqui, aqui, tem um autógrafo e tal. O Picasso pegou um guardanapo, um guardanapo de papel, fez ali um revisco em meia dúzia de segundos. Fez um revisco em meia dúzia de segundos e disse são 10 mil dólares. Então ele disse, melhor se não o Picasso isto demorou segundos a fazer. E ele disse, não, isto demorou 50 anos a ser feito. Portanto, basicamente, o que o Picasso está a dizer é, ele percebe o valor do que é que ele está a fazer e não em função do tempo que ele demorou a fazer. Portanto, nós podemos ter uma visão, uma visão socialista da coisa em que devemos cobrar pelo nosso trabalho e o esforço que ele realmente tem ou do valor que nós estamos a dar para alguém. Se nós não estamos a dar valor, provavelmente, aqui, o que estamos a fazer vale zero, intensivamente zero. Portanto, essa acaba de ser a realidade. Podemos demorar 10 segundos ou podemos demorar 10 anos. É irrelevante-se. Aqui não tem valor para alguém e alguém entregui valor às obras do Picasso. Portanto, se não, é só um papel com riscos. e essa é a diferença entre nós temos de posicionar. Nós não estamos a trabalhar em tempo, nós estamos a trabalhar em tentar dar valor. Essa deve ser a posição que devemos. Se nós pretendemos uma comoda e que só estamos a vender tempo, e isso, basicamente, é só nos uma carta que é claro ali, portanto, não é do nosso interesse que se acontecer. Se quiserem trabalhar nesta perspectiva, então vão ter muita conta. Tem muitos indianos, tem muitos chineses que competem pelo preço, e cobram menos de um décimo daquilo que vocês cobram. Portanto, se querem ter um nível de vida aceitável, não vale a pena competir, competir de serem muito forte. Portanto, esta é a realidade entre isso. Tem que competir pelo valor. Eles estão agora a competir pelo preço, mas mais tarde ou mais cedo vão competir pelo valor. Portanto, é uma corrida que se nós não começamos a comer agora, mais tarde ou mais cedo, nós vamos aprovaçar. E já tem muito valor, já fazem muitas coisas autonomamente com valor, sem ser só pelo preço. Essa é a realidade. Os chinés, os indianos, são vidros como coisas de baixo custo e de baixa qualidade, mas acabam com ser verdade. Mais tarde ou mais cedo, eles vão nos apanhar. E nós estamos na perspectiva da Europa, somos isto, somos outro, somos muito isto, somos muito outro, mas a realidade é que as coisas estão a ser equalizadas e eles vão nos apanhar para ser igual. e mais tarde ou mais cedo ou damos mais valor do que isto ou vamos passar a ser como outros. Esta é a realidade. Infelizmente, esta é a perspectiva de como é que a maioria dos programadores desenvolve. Realidade, praticamente, isso me fiz mal, infelizmente, ao longo da minha vida que eu tenho visto. O que acaba de acontecer, principalmente agora com a internet, antes não era assim, quando eu comecei a programar, eu sabia, sabia a livre-se toda de cor, portanto, também eram só 30 ou 40 funções, não tinha qualquer problema, não tinha a opção de banho, usava um compilador e usava um editor de texto, portanto, não tinha ideias, não tinha nada disso, era uma necessidade que eu tinha. Não estou por em causa que as pessoas agora têm de saber usar a BIS de cor, portanto, isso está na documentação, isso está na internet, é impossível alguém saber usar a BIS de cor, mas não é disso que eu estou a falar, não é de informação de referência, as pessoas, tipicamente, quando querem a resolver qualquer problema, é ver alguma rua, ou metem-lhes a palavra e se alguém já resolveu o pouquinho de base, não é, isto não é, não é, não é, é o que se está a fazer e é código de repetição, senão vão perguntar a alguém, se alguém já fez, faz o pouquinho de base, senão vão mostrar que eu vou a falar a seguir, e depois, no fim de tudo, talvez leia o manual, e no fim de tudo, no fim, no fim de barrigo, se não conseguirem isso, então daí vão pensar, e esta não é a atitude correta, porque efetivamente, o trabalho do programador é pensar, se não for pensar em um autógrafo que está ali a ser, que vai ser potencialmente substituto por alguém que martela tudo bem como eu, mas martela bastante mais bravo, portanto esta é a falidade, se o trabalho do programador não é pensar, ele vai ser substituto, ele está ali para perceber as alterações, está a fazer-lhe as suas consequências, e pensar a seguir a tudo sobre elas, o que é que ele está alterando, não é simplesmente alterar, olhar para o código, acha que quer pôr o maior ou igual em vez de maior, aquilo funciona, estou a ver, a situação é coisa avançada, tem que ser um bocadinho, um bocadinho mais que isto, temos que ver as coisas de outra maneira, portanto, somos um econômico e estamos a fazer uma corrida para o fundo, basicamente estamos a competir pelo preço, e há de haver sempre alguém que vai ser mais barato que nós, sempre alguém que é mais barato que nós, isto é a realidade, principalmente, principalmente nós temos um nível de vida que não é igual ao resto do mundo, não é igual à Europa, mas é muito assim nos países emergentes, até até a realidade, se queremos competir pelo preço, não vamos ter a mesma hipótese, nós temos que competir é por as escasseias, temos que ter algo que pouca gente tem, quem tem escasseias de combate pelo valor vai repetir o respeito e o freio, e esta é a realidade, temos que chegar para bater tempo ou temos que chegar para pensar, é a nossa opção, as opções, qualquer uma delas são válidas, não estou a dizer que é inovale tentar competir pelo preço, agora não vão gostarem do resultado, não vão gostar do resultado, vejam, vejam, quem trabalha nas fábricas mais custos, viu praticamente todo o seu emprego generalizado para achar que tem um monte de xílio, porque é porque eles fazem mais barato, eles têm que levar, mas agora a indústria do calçado está a ressurgir outra vez, porquê? porque está a competir pelo preço e já tem valores médios de sapato acima, em alguns casos acima do italiano que é quem cobra mais na indústria, estamos a competir pelo preço, pela diferenciação, pela qualidade, é por aí que nós temos que ir, se não, aceitamos as consequências e vamos juntos trabalhar pelo salário mínimo, se tanto, se nós ganhamos o salário mínimo, nós ganhamos por dia, é provavelmente acima do que o governo não há nem por vez, esta é a realidade, portanto, outra coisa que nós temos alguma dificuldade de perceber, é o custo das credências das mudanças de contexto, como nós estamos a trabalhar em muitas coisas ao mesmo tempo, somos todos mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, clares, para toda a gente, quando estamos a trabalhar num projeto, estamos dedicados a 100%, quando estamos a trabalhar em dois, passamos, perdemos 20% da nossa produtividade nas mudanças de contexto, portanto, é isto que é o nosso custo. Isto não tem energia, para levar a apresentação, não. A regra número 1, falhar o xequei, os pontos da apresentação, tem bateria suficiente, mas não podemos ligar Obrigado. 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 A partir de três projetos, nós começamos a perder mais tempo do que estamos a fazer. Portanto, esta é uma realidade, mas, tipicamente, as pessoas percebem isto e dizem... Pode voltar para casa. Pode voltar para casa. Sim. Antes. É o meu. É isso que eu queria. É. São os números que estão na representação gráfica. Vem de fontes diferentes. Vem de fontes diferentes. Vem de um livro. Vem de um ponto. Mas, estranhamente, são os números. A realidade é que, a partir de três projetos, nós estamos a perder mais tempo do que a fazer qualquer coisa. Isto é claramente... Acho que é visível para toda a gente. As pessoas percebem isso, mas, tipicamente, dizem que a culpa é do chefe. Não me permite que eu faça uma só colha e começam-me a pedir muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que manter muitas bolas no mar. A culpa é do chefe. Não é verdade? Palavra portuguesa. A culpa. Palavra portuguesa. Palavra portuguesa. Esta é a realidade. Eles gostam muito a palavra portuguesa. Principalmente, quando estão na outra ponta do dedo. Ou trocar com o topo, mas não sei lá. Mas a realidade é... Como é que vocês reagiam se fossem operados por este médico? Caso real. Não é a foto real, mas caso real. Durante o Mundial de Futebol, houve um médico na Suíça que decidiu assistir ao jogo durante uma operação. Ruvuzelas e tudo. Hummm. Por que não? Não estava ali a fazer nada de importante. É uma coisa que ele faz todos os dias. Um mês antes, tinha interrompido uma operação e disse à enfermeira vou beber um coquetel. Fui beber um coquetel e voltou-me a hora. E o senhor aberto? Já estava na mesa. Se estava aberto ou não, já não foi. Como é que vocês reagiram se fossem operados por uma pessoa assim? Não. Não queriam. Estariam. 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 Comentários. E a pessoa não foi comida. Continua a fazer. Então, como é que vocês viajem quando pedem um prato num restaurante e a comida vem de lequeimar? Não é particularmente agradável. Esta é a fragilidade. Há estudos que dizem que qualquer interrupção, e aqui já vou falar de vários lugares ao momento, pode gostar de muito gostar da nossa apresentação. O cérebro humano não tem capacidade para fazer multiderefo, ele faz também a sequenciação das coisas. Já tentaram conduzir e enviar SMS ao mesmo tempo, não é uma atitude particularmente inteligente. Provavelmente, como estamos em conta, a consequencia não será preferável para nós, não sei se vamos muito pressa. Mas, tipicamente, não tem consequências para maior para nós. Podemos atrapalhar alguns. Mas o que acaba de acontecer é que aquilo que era culpa dos outros, eles obrigam-nos a fazer multiderefo e metem-nos a trabalhar em baixo para o projeto ao mesmo tempo, do nosso lado já acaba de esquecer isso. Vamos ter interrupções constantes. Aparece ali no todo sobre o Facebook? Aparece uma mensagem? Tem ali no Twitter, ou aparece o meio, pode ser humano, tem. Tem ali no todo, se vai aparecer no todo, se eu vou me interromper o que estou a fazer. O meio vai gastar ali meia hora, daqui a uma hora não foi pedido. Não há urgência. Será que ali há alguma urgência que nós temos que resolver? Os problemas aonde vai estar até o fim. Eu deixo responder mais tarde. Se for urgente, leiam-nos. E aí, nós estamos a trabalhar no modo 5 ou não a 5. Se trabalhamos no modo 5, as coisas são resolvidas imediatamente. Se trabalhamos no modo 5, nem é isso que é o bastar, as coisas são resolvidas quando nós tivemos. Portanto, porquê que nós estamos a interromper constantemente o nosso raciocínio? Não interrupções, não interessa nada porque nós estamos a poder. Isto, isto aqui, a história mudou. Já não é culpa dos outros. Agora é responsabilidade, mas não é de ninguém, imediatamente. A responsabilidade, e eu gosto de falar responsabilidade, porque as pessoas não são culpadas sem a responsabilidade, que é o que eu entendo. Já não é de ninguém, acontece. O mail é urgente. Estava à espera de outra coisa qualquer, portanto vou interromper o que estou a fazer e vou ver o Facebook para alguém ter uma imagem comigo. Desculpe. Mais extremamente não. Portanto, este é um problema típico de quem faz envolvimento. E isto acaba por ter várias consequências no nosso corpo. Bancos por distração é uma coisa muito comum. Portanto, se as coisas não forem pensadas, há ali qualquer coisa que vai acontecer dessa coisa. Outro problema típico dos provadores é que gosto de perseguir as coisas brilhantes. My precious. Há ali qualquer coisa que é brilhante e nós vamos a parar. Portanto, é falado de uma reação de pavô. Portanto, as coisas brilham, me interessa. Portanto, o que é que nós vamos fazer então? Saiu uma nova versão da biblioteca que nós estamos a utilizar. Vamos fazer uma nova versão. O que é que aquilo tem de novo? Não é novo. Saiu. Vi um post. Saiu. Vou utilizar aquilo. Pronto. Temos que estar na última versão do que é de ser. Porquê? Quais são os grandes que nós vamos ter? Provavelmente vimos. Nem sabemos o que é que aquilo tem, mas vamos fazer por cima. Ou vamos fazer o upgrade no driver na máquina. Surgiu uma nova versão. Deixou de funcionar. Não é? Não temos o driver de vivo. Não temos que trabalhar com a ciência. Temos que dar o upgrade a dizer que temos aqui. Nem sequer avaliamos aquilo que se vai perder naquilo que nós vamos fazer. Não se analisou o que se mudou. Portanto, estamos à xena. Portanto, não estamos a perceber quais as consequências. Ou olhamos para as alterações, mas nem vemos as consequências. Ninguém tem capacidade mental para ver uma consequência de uma alteração típica. Pode ser que se mudou assim, há que o computador vai apanhar, mas se mudou se não acaba alguma coisa e nós nem nos apercebemos, partimos o nosso código e a vida dura. Vamos testar A. Vamos testar tudo outra vez. Tudo o que é afetado na física. É só uma nova percebida. Isto é um conceito económico que as pessoas não percebem. É um custo de oportunidade. Quando nós vamos fazer algo, A, indeterimento de B, nós vamos pagar um custo. Não só vamos pagar o custo de fazer o A, mas vamos pagar o custo de não fazer o B. Isso vai ter um custo. Nós decidimos fazer uma coisa e não fazer outra. Estamos a fazer um correio para não dar valor ao cliente. É extremamente interessante. O que é que vocês diriam se vocês estão a fazer uma aplicação? Um RP. Um RP gera 100 salários. Quando alguém manda processar qualquer coisa, aquilo mostra uma coisa a rodar e tal, depois faz uma animação bonita e etc. Vamos perder tempo para fazer isto. Extremamente interessante. Mas não vamos perder tempo a imponetar uma nova alteração na legislação que surgiu. E aquilo dá valor a alguém. Alguém vai receber salários por aquilo. São outras pessoas. Não tem problema nenhum. Mas se aquilo for utilizado para pagar os nossos salários? Se nós rendermos um leu a dizer, este mês os salários vão aparecer 15 dias mais tarde, porque ainda estamos à espera de pedos da alteração da legislação. Aí já nos afeta. O que é que nós vemos isto como... É mais importante fazer uma porcariazinha da animação do que dá valor ao cliente. Por favor, eu os salários serei pagos. Não é eu estar a ver uma coisa a brilhar enquanto aquilo está a ser processado. Mas não é o mais importante, é o mais interessante fazer. Não é? O mais interessante fazer. Mas será que a gente vai analisar os benefícios? Por exemplo. O que é que está a decidir? O que é que é principal? Para poder voltar? O que é principal? O que é principal? Muitas vezes eles estão a conhecer. Exato. Não sei. Já há qualquer coisa que não está a ser. Culpa dos outros. Não viram o que nós fizemos? Não é legal? Qual é a intenção que eu estou? Eu sei. Mas é aí qualquer coisa que nós... Pode haver uma disfunção. Mas há uma disfunção para o que eu estou. Eu tomo um ativo que não faz sentido. Eu estou com aspiridades. Eu estou com aspiridades. Quem está a controlar, e eu não gosto da palavra controlar porque eu acho que não deve também não me trouxe. Estas pessoas devem ser responsáveis. Não há capacidade para isso. Não há capacidade para isso. Se as pessoas é assim, se não somos umas criancinhas, então o que é que nós estamos a fazer? Também vamos fazer trabalho. Trabalho mundial. Também não estamos a dizer que há mais tarde o mais é que nós estamos a mexer sobre os dias de potencial viando. Não. Usa oportunidade. Vamos fazer algo por sim ou por tem valor. Esta é a resposta pela sua defesa. Outra coisa é a seguir as contas. É uma empresa, mas agora temos um vestido bonito. Já não me damos luz. Já não somos o semelho a luz. Temos um vestido bonito. É o que eu estou lá. Portanto, é giro. Vamos experimentar. Não vamos utilizar o SQL. Vamos utilizar o SQL. Toda a gente está aí para aí. Vamos utilizar o Node.js em vez de utilizar qualquer que serve perfeitamente como a gente está a utilizar. Porquê? Porque toda a gente está aí para lá. Faz sentido ou não faz? Esta é a resposta que nós temos tido. Vamos conseguir dar valor com aquilo ou não? Podemos fazer aquilo que já sabemos ou vamos perder tempo. Vamos perder tempo a investir numa coisa que não tem o mesmo valor do que nós sabemos e vamos demorar o tempo que temos que trabalhar. Será importante porquê? Porque eu vou fazer um curso a dizer que eu uso o RavenDB ou eu uso o Hayat ou uso outra melhor do que para aí qualquer. Por fim do dia, o cliente final ou quer saber se nós estamos a usar o Hayat, vamos correio ou outra melhor do que qualquer. Ou funciona ou não funciona. Faz o seguinte o que eu quero ou não. Essa aqui é a resposta. Estas decisões tem que ser feita sempre uma análise custo-benefício. Se aquilo que nós fazemos não resiste a uma análise custo-benefício, não estamos a fazer o nosso trabalho. E, de novo por cima, alguém vai ter que manter esta oportunidade hoje. Nós decidimos utilizar outra coisa a qualquer que mania que viés, é bonito, mas alguém vai ter que manter aquilo. Quem é? Mais do-how, mais recurso, etc. Sem fazer análise custo-benefício, não vale a pena seguir as montas. Não estou a dizer que não seguir as montas não faça sentido em termos de negócio ou outra coisa a qualquer ou em termos tecnológicos. Muitas vezes pode ser uma decisão lógica, uma decisão que temos que avançar tecnologicamente para dar vazão ao nosso negócio. E isso é legítimo. Não é legítimo, é decidido por si. Posso acrescentar uma coisinha muito rápida? Há uma coisa que se diz que é, se tu não consegues traduzir aquilo que estás a fazer em números, tens um conhecimento insuficiente sobre aquilo que estás a fazer, ou seja, tu não consegues traduzir a tua atividade em números, em valores, não tens um conhecimento se calhar do suficiente de aquilo que estás a fazer. E és um informacista, não é? E agora vais perguntar. Se diz alguém, não é? Tu és um informacista, só pensas em números. Mas o problema é que nós não olhamos para os números. Há o 8 e há o 80. E nós estamos no 8, basicamente. O 80 é excessivo. Olhar só para os números também é excessivo. Há outras razões. Mas não podemos ainda nem colocar para os números, que é o que acaba por acontecer. Nós, no fim do dia, conseguimos verificar o vosso salário ou não. Se alguém, mais tarde ou mais tarde, perceber que não conseguimos, pronto. Não olhando para a legislação, que não deixo a fazer nada, mas... Alguma coisa, mais tarde ou mais tarde, vai acontecer. E é isto que aconteceu. E é isto que aconteceu. Se eu não olhando para a legislação, eu vou ter preferido. Se eu não olhar para os números. Alguém há de pagar. As coisas multiplicam-se. Alguém há de pagar. 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 Pode ser discutível, em termos de que não existirem, é uma desigualdade qualquer, é discutível, há quem diga que não, se ele aumenta o mar, há quem diga que sim, mas o que eu digo é a teoria da vantagem cooperativa, nós temos que ver a nossa vantagem de fazer alguma coisa relativamente com o que os outros fazem. E o exemplo que eu dei na altura, quando a teoria foi feita, é a indústria do texto e a indústria do vinho do corpo. Por acaso, o exemplo que eu dei foi para Portugal e Inglaterra. Portanto, era mais barato produzir o texto e o vinho do corpo, ambos em Portugal, mas em termos econômicos fazia sentido que o texto fosse produzido em Inglaterra e o vinho em Portugal. O excesso do nosso vinho podia ser colocado por texto de uma maneira mais econômica, porque fazer o de si por mim mesmo. Portanto, íamos reduzir basicamente o nosso custo de oportunidade e não tentar fazer tudo. Portanto, esta é o que diz mais ou menos a teoria da vantagem cooperativa. Uma maneira mais simplista, que é um exemplo mais típico que as pessoas percebem, é que se eu for um advogado, eu consigo fazer trabalho de secretariado tão bem como qualquer secretário, potencialmente. Mas faz mais sentido que ela faça o trabalho, que ela vai quebrar menos do que aquilo que eu cobraria a um cliente a fazer trabalho de advogado. A realidade é esta. Portanto, mais vale trocar os bens e fazer aquilo que eu sei fazer melhor e cobrar mais do que fazer aquilo que eu sei fazer tão bem com outra pessoa, mas é uma espalha de dinheiro com isso que eu não tenho imposto de oportunidade de advogado. Portanto, esta é a realidade. Isto acaba por ser aquilo que acontece. As pessoas decidem, vou implementar um freador que quando desistem, nem as freadores que falam aquilo que não precisamos. Portanto, é bonito. Mas porquê? É mais barato eu utilizar, portanto, o mais barato não tem que ser necessariamente grande. É mais barato eu comprar qualquer coisa, utilizar com a renda já feita por outra pessoa, que não vai ter uma série de contos, e faz aquilo que eu tenho. Está lá a freador, já está lá a ver o tempo. Será que hoje em dia faz sentido eu implementar um parser de XML? Alguém já implementou um parser de XML? Faz sentido hoje em dia implementar um parser de XML? Faz em dia fazer protocolos de rede, implementar os próprios protocolos de criptografia? Faz sentido, mas sabe quem faz hoje em dia? E onde é que nós vamos parar? Vamos parar até o computador? Não, não, vamos implementar tudo. O compilador, o segundo partido, o que é que não vamos utilizar o que já existe? Devido a vantagem da publicidade. Esta é a pura realidade. Outra coisa que tipicamente acontece é não perceber o que o texto não se acerta. Erros críticos é achar que uma decisão tomada no passado faz sentido que a qualquer altura sempre se acerta o que o texto não se acerta. Quem é que acham ganha uma corrida entre o ozairo do último cabelo? Se eu pôr os dois a correr de lado a lado, quem é que vai ganhar? O que é que vai ganhar? O que é que vai ganhar? O que é que vai ganhar? Vai depender exatamente de quem é que é a corrida. Vai ser feita no deserto e são 50 quilómetros? Não, o cabelo não está a parte, facilmente. Não, mas é uma pista que está a cana, o cabelo não tem hipóteses. Temos que perceber o contexto e ver se as coisas se acertam. Muitas vezes, o que acaba por acontecer é que temos reações para agroviárias, que é, há ali um problema, já vimos aquele problema parecido no passado e ele só não precisa ver no momento. Sem ter um sentido crítico e perceber o contexto dele se acertam. Eu fiz a pergunta se alguém já implementou um parça de XML, porque eu já implementei um parça de XML. Mas eu implementei um parça de XML em 1998, porque na altura só ouvi um parça de XML em sírio e não fazia aquilo que eu precisava. Eu precisava, eu trabalhava numa empresa e fazia um servidor internacional, não havia SP.NET, havia ASP, mas não havia SP.NET. Havia CGI, mas não havia nada mais que além que esse... A Netscape tinha o LiveScript, o LiveScript, ou o LiveScript, ou aquilo, fazia uma coisa que gostava de uma pipa de massa e era mais barato fazer-nos interno. Tinha um servidor habitacional próprio, com a igualdade de conexão, com a igualdade de script, e fazia uma série. Isso é um autor em que digamos que passava a versão 2 para a versão 2 para a versão 2. A versão 2 era muito parecida com as ASP, portanto, punhamos menor, não era cifrão, mas era o que parei qualquer. E íamos lá o código e lá na página e começámos a perceber que aquilo não escolhava muito bem. em termos de desenho versus o código. E começámos a separar a apresentação, um bocadinho do negócio, e era do controlador em si, que era muito menor, deixava-me com o MVC, ou o MVC, não sabia, era desconhecido também. Portanto, e decidimos fazer as páginas HTML, tinham o XML emboído, e tinham comportamentos lógicos ali, portanto, desenhávamos lógicos também, como é SP.NET, nós agora, sem código na página, e o código estava por trás, traduzido em código. Traduzido em código, portanto, aqueles widgets que estavam no XML, eram traduzidos em código. Nós precisávamos de um parser para fazer aquilo. Eu tive a ideia de usar o XML, passou-me pela outra vez, apareceu-me pela outra vez, depois ia pegar nada ou menos. Sugeri, sugesti que se acontecesse, e foi aceito. E, então, alguém tinha que fazer um parser. Quem deu a vez, aí, pá, fazia-se um parser. Não usei gramáticas, não usei nada disso, fiz um parser à mão. Portanto, o único parser que havia só conseguia fazer parser XML, mas nós precisávamos de HTML. Hoje diz HTML, HTML mal formado, qualquer parser que nós metéssemos ali ainda jogava-se com aquilo. A não ser que andássemos a ter ansiedade, acham que eram coisas muito práticas. Portanto, na realidade, alguém teve um mental parser, calhou-me a mim. Não fazia namespaces, na altura também não via namespace, mas não tinha problema. Não fazia tudo o que os outros parsers faziam, mas era extremamente rápido, era extensível, e fazia aquilo que nós precisávamos. Naquela altura fazia sentido fazer um parser. Nunca teve problemas, foi sempre bem, transformava o código. transformava XML e HTML em páginas de código e quero compilá-las depois mais tarde. E na realidade, aquilo fazia exatamente aquilo que era preciso. Ainda não viro XSLT, como pegava o pegador, se calhar antes se queríamos ter ido para XSLT, mas não fomos, e aquela foi a solução, não podemos não vir XSLT. Agora, hoje em dia, se alguém disser, se vamos fazer isto, eu dizia uma exclusão de parser, não existe, não passava pela cabeça de fazer parser. Um texto mudou. A resposta já não é a mesma, mas o problema é exatamente o mesmo. Temos que perceber onde é que nós estamos, para perceber o que é que há para dizer. Voltando à responsabilização, é preciso que os problemas nos responsabilizam o que é o que faz. A qualidade é a responsabilidade do Lanky. Quer que seja analista, se vocês tiverem essa figura, quer que seja quem faz tese, quer quem faz a figura, quer quem faz o desenvolvimento, quer seja o utilizador final, o utilizador final não, mas o utilizador que faz a aceitação da pergunta. A qualidade é uma responsabilidade de outros, mas a responsabilidade de estar e garantir que o que está correto minimamente é sempre o problema. Não é com fila, está pronto para ser testado. Os erros acontecem, é natural, está provado que os erros são relativamente constantes em termos da função da dimensão do código. Portanto, a porcentagem de erros é mais ou menos linear, se o código for bem feito, em relação à dimensão do código. Portanto, um milhão, um milhão de linhas de código vai ter uma porcentagem, vai ter uma quantidade de bugs é certinho, não vai ter zero. Se calhar com 10 linhas vai ter, vai ter zero, mas não há porcentagem suficiente para o fundamento, mas a realidade é esta. É a nossa responsabilidade, garantir o que está com o pé. Os terceiros podem validar a nossa responsabilidade, mas ela acaba por ser sempre o nosso. Portanto, o que acaba de acontecer é, quando fizer uma alteração, a gente tem que testar, vai para o pessoal de controle e olha. É só uma coisinha pequena, temas last words. Portanto, eu vejo coisas a usar, às vezes, o site da internet, o que é que seja, que eu olho para aquilo e garanto, aquilo nem sequer funcionava na máquina do programador, quanto mais foi instalado. Nem funciona na minha máquina, parece ser o lema de algumas coisas. Eu vejo, às vezes, estou a fazer revisão de código e olho para o código e o vejo, eu vejo assim e digo, isto não foi sequer testado. Eu olho para ali e o erro é tão óbvio, eu não sou nenhum género, simplesmente olhei aquilo com olhos de ver, e vejo aquilo, aquilo não pode ter sido testado. Portanto, isto acaba de acontecer. É um comportamento dinâmico, só que só vai ser descoberto quando foi testado, e aquilo foi continuado, pronto, acabou. Nem funciona na minha máquina. Portanto, parece ser o lema de algumas coisas. Portanto, isto poderá ser aceitável se nós não tivermos de viver com as consequências dos nossos erros. Se não sou responsabilidade, não tem problema nenhum. Posso contar duas histórias, uma minha e outra de outras, que não sei quem são os outros. Eu estava a olhar para o trato de um ano e vi que me estavam a debitar juros. Não estavam a acreditar, estavam a debitar. Portanto, a minha conta estava a diminuir. Não cheio de ter piada. Os juros são suportes a debitar, não são suportes a acreditar. Os juros são suportes, eles disseram que realmente era um problema, acreditaram-me o dinheiro manualmente, e a coisa ficou para mim. Passados seis meses, voltou a acontecer a mesma porcaria. Eu aqui já não liguei para o suporte. Eu aqui mandei o meu para o suporte e mandei o meu para tudo com o conceito de administração. Não é aceitável um erro desta dimensão é conhecer seis meses suportes. Porquê? Depois, mais tarde, fiz com o suporte e disse, vai aqui o perfeito. As coisas formaram o seu salário. Isto não é aceitável. Como é que uma pessoa pode viver com isto no dia a dia? O problema afeta as outras. Não afeta, não nos afeta a nós. Mas se nós formos utilizadores da nossa própria tecnologia, se calhar... Se calhar, se não recebemos o salário por causa de um erro nosso, ou se recebemos um déficit do salário, se calhar ainda vamos fazer por isso. Porquê que não temos a nossa atitude, os nossos erros, os diversos erros dos outros? Voltando à história, o meu erro é meu. Claríssimo. 1900, 2000 e tal, mesmo servidor comunicacional, utilizado por equipas de desenvolvimento, não só era utilizado internamente para fazer produtos, como era utilizado pelas nossas equipas de tecnologia, como era vendida por parceiros, para se fazerem produtos de tecnologia. No caso isto não foi um projeto de parceiros, foi um projeto da equipe da construção de vida. Aconteceu um erro em que um cliente se queixou que estava agredado junto com ele. Responsabilidade minha. Basicamente o que eu tinha é, no VSP.net, o HTTP é uma coisa stable, se nós precisarmos ter estado, é bastante mais fácil o problema é com o estado do que sem estado. Mas, basicamente, vai ajudar para vazares. Não usamos essa abordagem, como um servidor de estado. Servidor de estado, muito parecido com o da SPD-OFNEC, mas o SPD-OFNEC com tecnologia, nem sequer, por acaso, corria em inglês, mas basicamente nós só corrimos em mix, apesar de tudo que o que é o nosso também, mas, basicamente, ninguém achava que o fim dos aeros sociais falava de mobilizar na equipe de tecnologia, portanto, basicamente aquilo que corria sempre em máquinas de serem, em muitos expressadores, em muita memória, etc. E tínhamos que, tipicamente, menos baixo com o servidor, e nos ter um estado que fosse constante com o servidor de estado. Portanto, a solução foi, não vai ficar vazado, vamos ter um servidor de estado. Mais uma vez, e três anos, e o servidor de estado. Servidor de estado, extremamente simples, não tinha mais projetos de este código, extremamente simples. Era rápido, não havia servidor, uma época que conseguisse por cada sucesso em muitos mil e dois estados, para ele, para ele, para ele, eu sequer, não sequer responder, em termos de política, em termos de tudo, só tinha uma treta, só tinha um processo. Porque eu não utilizava treta, utilizava, utilizava o polo, tal como agora o visualou, no outro JDS, totalmente assim. Portanto, um modelo diferente, um modelo bastante mais difícil de programar, se não tivermos uma abstração em cima, o erro neste caso estava na abstração. e basicamente, quando disseram isto, eu disse impossível, isto não tem erro. Passava uma semana, voltou a acontecer. Eu disse impossível, vou olhar para o código, com mais atenção. Estive várias horas a olhar para o código, não tentei qualquer problema, mas disse ok. Não, não tem problema nenhum, mas vou continuar a olhar, pus aqui uns testes cargados, foi durante a noite, só tinha uma máquina com CPI, portanto, não estava com muita problema, não se manifestava, disse-se, disse não passava pela cabeça, deixei aquilo a correr durante a noite, também com a observadora, vários processos, nunca aconteceu, não acontece. Passava uma semana, houve um cliente que foi a um balcão, e disse, que os Estados nos subiu, mas vou ver a conta do outro lado. Aqui, acabou o tipo de ver, não, estava ali a prova, não há nada a fazer, acabou o bem-moro. Por acaso, não conseguia fazer operações nenhuma, mas via. Isto aconteceu, porque eu quero cá, ir ao meio de frente, ter informação, porque não estava com a preocupação, quando havia uma trocação, era uma condição extremamente rara, só acontecia, já não lembro, eu fiz as contas, acontecia alguma vez, uma vez em 200 mil, talvez, tinha que haver uma conjugação de situações, bastante complexa, mas, praticamente, quando está muita gente, a martelar o servidor, acaba por acontecer, é muito claro. As leis da probabilidade, isso nunca falha, é a vida. Eu aí, disse, ok, vai deixar acontecer, porque eu vou por aqui uma guarda, eu vou detectar se a sessão for tocada, e mando tudo abaixo, digo, eu vou reclamar no momento, a situação respirou, voltava a ser mais rápida. Uma saída aerosa, digo, pelo menos não vi, como entra, isto não queria, falei outra vez, mas ia logo ir outra vez, e a coisa passava-se, chateava-se, mas pronto, pelo menos não vi as contas de outra pessoa. E eu aí, tive-me sentar, e ia olhar para o código, tive uma semana, até rever o código todo, e eram 200 milhas, não era muito ali, eram 200 milhas, não era muito mais do que isto. E tive a rever o código todo, e tive uma semana, isto até com o código, foi o código todo da mesma, uma situação bastante estranha, mas aquilo acontecia, quando havia um evento, e por acaso, alguém estava a pedir alguma coisa, ao mesmo tempo, por acaso, mas estatisticamente, o próprio código acontece sempre. A responsabilidade minha, a minha primeira coisa foi, não acontece, a segunda coisa não acontece, quando alguém provou, quando estava um cliente, com provas, aí estamos, estamos no caso, todas as cabeças, para poder rolar. E aí a resposta já arranja, foi a lição da vida, nunca mais, quando me dizem que acontece, eu tenho que ver, mesmo há acontecido, não vou dizer que não acontece, tenho que dar uma maneira, de conseguir provar que não acontece, lição de vida, e aí comecei a responsabilizar, um pouquinho mais, quanto eu tenho que dizer. Sendo que aí, tu também tens de fazer as contas, que é, será que existe valor suficiente, e tu perderes o tempo, a procurar esse erro, face a... A partir do momento, a partir do momento, em que há, em que há, em que há, informação crítica, a ser vista por alguém, tem que ser, estamos sujeitos, em Portugal, não é? Mas, se tivéssemos, nos Estados Unidos, era um processo brutal, sempre, havia arrastado, quer que fosse. Mas, vai-me ver, contexto, se houver pessoas, se foram, é uma vez em 500 mil, mas o que acontece, é, eu aí vivia, paralelamente com, eu detecto o erro, e manda baixo, e acabou. Minhas chateias. Mas, vivo com isso, é uma vez, de vez em quando, e o que é por semana. Mas, podia ter ficado por aí. Podia ter ficado por aí. Se ele, se não tivesse aparecido lá, o cliente, o portado... Não, 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 mas, podia ter ficado por aquela, a situação, que você manda logo, e, 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 sim, podia ter ficado. Mas, e aí, é que podias ter feito, o posto de risco. Sim, mas aí, mas aí fazia sentido, fazia sentido, corrigir, era um erro básico, era um erro básico. Não está aí sem causa, mas, sim, mas, eu demorei uma semana a descobrir, e os valores, e os números. Mas vale a pena, estamos a falar, estamos a falar de sistemas. Não, 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 eu estou a dizer, eu podia ter ficado, como é que ela sim, estou a ter provado. Podia, alguém, em termos negócio, podia ter decidido que, é um tudo. Há por causa, estávamos a falar. A primeira decisão foi mal tomada, quer dizer, posso fazer para mim, que era a decisão mal tomada, voltando àquela imagem, de como é que os programadores, vêm, os utilizadores, ou as outras pessoas. Muitas vezes, é essa a arrogância, que os outros, é que são os homens das programas, isso não acontece. Eu estou certa, eu estou certa. Tipicamente aqui, eu vejo-me poder dizer que é necessário, só que não era uma mal utilização, era mesmo ali para o ator. Também a primeira reação, foi quem implementou, quem implementou, isto em cima do nosso servidor, porque tinha ali um banco, foi a minha primeira reação. Não acontece do nosso lado, é um recorso. Por acaso, estávamos dentro da mesma igreja, não havia, não era tão uma coisa, mas, praticamente, então foi comportável, ele deixou o trabalho de comportável. E estamos a falar, não é uma impressão, não é, já vi coisas com impressões também, dizer, o sistema fez isto mal, e eu olhei, eu olhei e disse, pô, mas isto está escrito a caneta, já até tem situações dessas também. e eu assim disse, não, os meus bobos dizem que não, e a pessoa, não, não, eu disse, não, mas isto aqui está a caneta, por acaso reparei, não era Photoshop, o artista fez com a caneta, não era Photoshop. e aqui, aqui já estamos em termos muito mínimos, efetivamente, coisa que eu tenho que dizer, responsabilização acaba por ser uma coisa que não acontece, os poegueses gostam muito de abalar para a culpa, mas é só para os outros, para nós não, não há qualquer, isto é uma coisa cultural, está para ir muito cedo, mas, qualquer dia, pode ser, vamos já perceber, já não é português nem brasileiro, mas, qualquer dia, pode ter que perceber aqui, o nosso fato, agora que é património mundial, tem que ser, tem que ser mantido, não podemos, não podemos mudar isto aqui, este prato nós. Este aqui, as palavras finais, portanto, este aqui, este é, é bastante subjetivo, este aqui não tem qualquer base, enfim, portanto, este é este, isto é um toureiro, parece que tem nenhum, tem um português, enfim, dentro de algum ciclo, pode-se mostrar, não é, não é, não é, não é, tem mais, precisar de sim, a verdade. Portanto, esta aqui é, puramente, o público pessoal, mas, quando eu contrato alguém, ou tento contratar alguém, são mais ou menos, estas qualidades, que eu acho que as pessoas devem ter. Isto são qualidades, que são expectáveis, não que não sejam toureiros, ou pelo menos, que sejam, que não os toureiros do que isto, mas que, o que acaba de acontecer, tenham estas qualidades, numa empresa maior, pode ser que isto não, pode ser que isto não, seja muito portado, alguma das características, mas, numa empresa, uma empresa mais pequena, qualquer falhança, agora a ser o fim da empresa, também são, como se fosse mais privado, mas cuidado. São, algo que começou a ver, e verdade, todas as pessoas, têm estas características. A primeira é, falta de sentido de urgência, calma, como eu das resolvem-se? o Caio também, não percebo, quando eu digo, é pá, não, na sexta, não está a fazer isso, é só sábado, é este, esta coisa, é mal, está sentido urgente, esta coisa, é preciso é ter calma, se não for, a apresentação tem que estar pronta no sábado, se não estiver no sábado, é bom, se eu vai para o palco, sabateia, e não é, pois não é, vou receber, não, fica bem, outra coisa é distrair-se facilmente, não falo de foco e garantir-te, tem a linha, tem o livro, tem a concentração e faz as coisas rápido, faz as coisas ali, com cabeça, ou faz as coisas com para isso, é outra, é aquilo que eu ouvi mais é a para isso, não é, não é competência, mas é egoísta, o Silvio dizia que havia dois tipos de competência, aquela que a pessoa não faz porque não sabe, e aí devemos ter paciência com ela, e aquela que não faz porque não quer, e aí não há competência com ela, há dois tipos, a preguiça é o pior, é o pior, é o pior, é o pior defeito que eu sou para ter, é a preguiça, outra coisa que também está a cabo, é começar a água, a gente está a cabo, distrai-se rapidamente, a ver uma coisa mais interessante, e vai, o fato de um, e eu fico, eu aqui tenho, eu tenho um trabalho este feito, tenho a ser projetos acabados, depois vejo uma coisa de sempre a fazer, começa a fazer, e nunca tenho tempo de acabar, de dar os últimos retoques, para lançar o resto, e o que é que seja, tem que chamar coisas pessoais, mas tem que chamar coisas ofensivas, portanto, outra é também a falta de consumimento, sim, 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 não está a descansar, está a descansar, depois cinco minutos, cinco minutos, e não está a descansar, e não consegui, então, compromete-se, é garantido, mas depois nunca acontece, e desta maneira é outro, vou descrever aqui, porque é argumentativo, sim, mas isso ficava bem, era se, isso é muito argumentativo, mas nunca vai não, portanto, fazer, não, é só discutir, e arranjar contra argumentos, e se, e se, e com outro, e acaba por não, por não fazer, às vezes mais vale fazer, não é perfeito, mas está a fazer, funciona, versus estar argumentado, descrito o sexo dos anos, bastante dentro da coisa, e depois a coisa é a lentidade, demorar muito tempo a fazer as coisas, é outra coisa, tipicamente é sintomático de outras coisas, mas é algo, também é tipicamente normático, mas numa organização grande, onde estão 200, 300 pessoas, é tudo nacional, está a média, a média abate-se por todos, portanto, a coisa, a coisa não tem problema, num sítio, porque a lentidade não acaba de ser, você não importa, depois o outro é o defenso indígena, pode parecer para o peritomático, mas o professor indígena também é o defenso, o professor não sabe quando é que deve parar, 95% muitas vezes serve perfeitamente, versus o 100% que nunca vai ser atingido, o 100% é praticamente impossível, há sempre um caso, no que não é descase, e o professor não consegue fazer, e tem que cumprir, e está ali que tem um esforço mental, e adiciona uma grande problema, exatamente como o perigo não acontece, não consegue acontecer, além de resolver anualmente, se há uma falha, em um ano de milhão, eu prefiro que tenha já lá a falha, e alguém vai-te a ver o outro normalmente, versus aquilo que cobriu os casos todos, mas passando dois meses, um ano, ou dois meses, às vezes ainda estamos a fazer aquilo, para cobrir os casos todos, ou funciona, ou dá valor ou não há valor, a certa altura nós temos de saber como gerar, este é o único slide a chover, que é opinião meramente pessoal, este não há base científica, não quer que seja feeling, e é opinião, este então vale menos que, não vale dizer, não vale menos, portanto, take-aways, para que serve o software, ter serviço em conta, portanto, é um meio, não é um fim, meio, não é um fim, análise custo-benefício, perceber o custo-oportunidade, teoria de vantagem comparativa, e a RBR, principalmente assim, portanto, eu tive uma especial coordenada, de bastante mais delas, quis-me restringir, só estas coisas, portanto, alguns saberes, o busselho, portanto, o busselho, é visto como um mundo, que fazia, fazer, fazia, fazer, fazer os caráteres, ele é bastante pai, tem uma série de livros, não sei, por cá só tem, tem um livro, tem livros bastante interessantes, então, tem uma série de filosofias, já que eu, eu, também não era nem português, nem brasileira, não era nem chinês, nem era ocidental, era um misto dos dois, portanto, foi buscar, foi buscar conhecimentos, foi buscar filosofias aos dois, e misturou-se um bocadinho de coisa, e fez, fez a própria arte marcial, não era muito assim, como todos os outros, e foi buscar, e tudo que achava, sem mais sentido, todas as artes marciais, e tem uma série de saberes, bastante interessantes, que visem mais, dá, dá conta, a atenção, para fazer um presente marco, portanto, agora os nossos patrocinadores, o patrocinador lata, portanto, venho para aqui, insultar os outros, esperando que isto, de algum valor, se não der valor, podem retirar os rematos, não tem problema nenhum, mais uma vez, vou pedir-me isso, à teoria cristiana, de nada, sou bonito, sou bonito, já o apanho, não sou rico, quem é bem? Se alguém quiser fazer rico, estão à vontade, não é, parece, não tenho que conseguir, por outro, não sei se tem questões, acho que não. O que é que era o GST, do slide, do slide, getting shit done, se não tem estas características, está bem, getting shit done, a day front, descobriste o mesmo, get this stuff done, tem a nova, uma porra, é sabe o que é só, por angelaxia, para ver se está mais a tela, Não há nada? Não há nada 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 Não há nada